Que a maravilhosa paz do Senhor Jesus permaneça sobre a sua vida. Neste vídeo nós vamos estudar sobre o capítulo 9 de Oséias, cujo título é Efraim não crescerá. Mas antes eu quero convidar você a inscrever-se no canal, clicando no botão de inscrito aqui embaixo e também no sininho para ativar as notificações se você estiver no celular. E todas as vezes que eu publicar algo novo, você vai ficar sabendo, ok? Então vamos lá. Em Oséias capítulo 9, o Senhor Deus diz a Israel que não há motivos para a alegria, visto que eles decidiram viver longe do Senhor. Com isso, ele anuncia os dias de castigo. A palavra de Deus para Efraim é de que a escolha de viver longe do Senhor tem suas consequências. Uma delas é a ausência de crescimento. Uma das maiores emoções da vida é a esperança. Precisamos acreditar que o futuro será bem melhor. Com a conduta de pecado, o povo de Deus o levou a pronunciar um decreto trágico para seu povo. A glória de Efraim lhe fugirá como pássaro. Nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção. Ou seja, toda a esperança e a expectativa dele seria frustrada. A capacidade de sonhar e crescer foi tirada. Precisamos amar a Deus e estar atentos às palavras que saem de sua boca. As palavras de Deus nos mantêm vivos e com esperança. Elas nos ajudam a esperar no Senhor por um futuro melhor. Traçando um possível esboço de Oséias 9, nós vemos o seguinte. Do versículo 1 ao versículo 5, ele diz, Aqui eu quero destacar o versículo 1 e 2 onde diz, Aqui nós vemos o seguinte, é como se o povo estivesse vivendo uma vida feliz. Tipo, está tudo de boa, sorrindo, balada, dinheiro, gastando e tal, e tal, e tal. E a crise na porta deles. Era como o que a gente viveu entre 2013 e 2014, no segundo mandato da presidente Dilma. A gente estava todo mundo ferrado, mas o governo continuava a gastar bilhões em obras, em financiamentos, em aposentadoria, em eventos. Porque para mim, na minha opinião, o maior desperdício do mundo foram as Olimpíadas e a Copa do Mundo vindo para o nosso Brasil. Nós poderíamos ter feito muito mais coisas em saúde, em escola, em educação, em segurança. Seria muito mais proveitoso coisas permanentes do que o que foi feito na Copa do Mundo. e nas Olimpíadas. É exatamente o que o povo, mais ou menos, fez aqui. Tipo, eles estavam vivendo felizes, mas a crise estava batendo na porta deles. É exatamente isso que o Senhor Deus diz no versículo 2. Os produtos da ele e do lagar não alimentarão o povo. O vinho novo lhes faltará. Haveria escassez. Eles deveriam estar chorando, lamentando, porque a crise estava prestes a sucumbir à nação. Mas eles não conseguiam perceber por quê? Porque estavam enfeitiçados pela idolatria, pela prostituição, pelo pecado. Não estavam atentos ao que Deus estava dizendo. E isso custou muito caro. Precisamos, na nossa vida, ter cuidado com isso. De ter o cuidado de não seguir o fluxo das nações, das pessoas, daquilo que nos cerca. Precisamos ter cuidado, estar atentos, porque há uma direção específica de Deus para a nossa vida. E nós precisamos estar atentos se não existe um choque entre o que o Senhor está ministrando sobre a nossa família e da forma como nós estamos vivendo na sociedade. Muito cuidado. Perceba que no Brasil, mesmo com tanta crise, contudo, existe sempre um chamado ao consumismo. Dividem 12, dividem 20, dividem 30. Juros que você nem consegue perceber quando você terminou de pagar um imóvel. Você pagou 3 imóveis, pagou 3 carros. Mas as pessoas não falam sobre isso. Cuidado. Muito cuidado. Volte-se para o Senhor. E vivam o estilo de vida da forma como Ele quer que nós vivamos. O desejo do nosso Deus é que nós sejamos prósperos, fecundos, que nós cresçamos, porque Ele nos deu muito mais do que nós precisamos. A questão é a forma como nós estamos administrando tudo isso, a nossa vida, com as nossas escolhas. Observe o versículo 7 e 8. Os dias de castigo vêm. Os dias de punição estão chegando. Que Israel saiba, por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo e o homem inspirado um louco violento. O profeta, junto ao meu Deus, é a sentinela que vigia Efraim. Veja que denúncia grave. O Senhor Deus está dizendo, olha, o castigo está vindo. Está chegando à punição. Vocês estão em um nível de pecado que não tem mais como vocês não serem punidos. Vocês estão pegando a ponto de considerarem a minha palavra ou o profeta, aquele que denuncia vocês, aquele que anuncia o juízo. Vocês estão considerando ele um louco. Vocês pararam de perceber que eu falo com o meu povo. Isso é muito sério. Eu não estou falando de que tem muita gente louca, claro, no nosso meio, falando que Deus disse e quando Deus não disse. A questão aqui é que nós precisamos ter sensibilidade da seguinte forma. O que essa pessoa está dizendo, o que está sendo ministrado, está escrito ou não está escrito? Eu sempre prefiro me voltar para as Escrituras. Óbvio que eu acredito em revelação e profecia. Mas mesmo a revelação e a profecia, eu julgo com base no que está escrito. Porque é o filtro que Deus nos deu, a sua palavra. Eles passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então, o filtro que Deus me deu para conhecer a verdade é a sua palavra. Ou seja, Jesus é a verdade. Então, eu sempre prefiro ficar com a palavra. Então, para você saber se alguém está louco ou não, é só você perceber qual o fundamento da sua mensagem. O povo estava ouvindo Oseias. A revelação de Deus estava dizendo, esse homem está louco. Esse homem não está falando por Deus. E qual era a garantia de que eles sabiam que Oseias estava falando a verdade? A lei, a aliança que havia sido feita com eles no deserto, no Sinai, no Hebron. Era só eles compararem o comportamento deles com o que o Senhor Deus já havia exigido. E aí eles iam perceber que Oseias estava falando a verdade. Nós não podemos querer ouvir de Deus apenas aquilo que nós queremos ouvir. O Senhor Deus sempre vai nos confrontar. Porque o desejo dEle é de nos fazer crescer e nos levará ao caminho de santidade. Se você está em uma congregação, ou se você no YouTube só ouviu o que você gosta de ouvir, tipo motivacional, alta ajuda, aquelas palavras que sabem. Olha, eu aconselho você a parar com isso. Leia a Bíblia, você não precisa nem ouvir tudo o que eu falo. Eu não estou pedindo que você concorde com tudo o que eu digo. Mas mensagens de ego para o cristão é um perigo. Porque a palavra nos confronta sempre a um caminho de santidade. A nos aperfeiçoar para Cristo. Então a minha ideia, o meu desejo e o pensamento das escrituras é que nós a conheçamos completamente. Porque dessa forma nós vamos conhecer o Senhor nosso Deus. O versículo 8 diz, Eu amo a ideia do sacerdócio pessoal. De que eu tenho a possibilidade de desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor meu Deus. Contudo, há um outro perigo que as pessoas transformaram essa mensagem. É de que eu não preciso de congregar, eu não preciso de liderança, eu posso ser um cristão sozinho. E isso não é verdade. Precisamos congregar, precisamos estar junto ao povo de Deus. Porque senão nós vamos acabar criando um cristianismo egocêntrico. Onde eu não consigo ver os meus erros, onde eu não consigo ver onde melhoro, por quê? Onde preciso melhorar, por quê? Simplesmente pelo fato de que não há outras perspectivas em observar. O profeta junto ao meu Deus é a sentinela que vigia Efraim. Então nós precisamos estar sempre expostos à palavra de Deus. Debaixo da liderança de um homem ou de uma mulher de Deus. Para que a comunicação da vontade do Senhor esteja continuamente sobre a nossa vida. O povo começou a dizer que isso era loucura. Veja que na nossa nação, nos nossos dias, as pessoas... Todo pastor é ladrão. As pessoas dizem isso, que nós somos alienados, que nós somos loucos. Por quê? Porque o pecado encheu o seu coração. Não se deixe levar por essa mensagem. Submeta-se à mensagem do Senhor. Submeta-se a uma liderança saudável. Que a sua vida e a vida da sua família vão prosperar e muito. Versículos 11 e 12. A glória de Efraim lhe fugirá como pássaro. Nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção. Mesmo que criem filhos, porém de luto cada um deles. Ai deles, quando eu me afastar. Isso aqui é muito grave. O Senhor chegou no ponto de dizer, olha, não vai haver crescimento mais para o meu povo. A glória dele se foi. Já era. Acabou. Não haverá nascimento. Será aborto ou esterilidade. Nenhuma gravidez aqui, esterilidade. Nenhuma concepção, esterilidade. Não vai nascer ninguém. Não vai crescer. Ninguém vai nascer. Não vai haver crescimento nessa nação. E se você é pai ou mãe, você sabe o quanto a gravidez é algo fantástico, maravilhoso, prazeroso. E o Senhor, Deus, tira isso do seu povo por causa de sua desobediência. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que não conseguem engravidar o que são estériis é porque são desobedientes. Não tem nada a ver. De acordo com a hermenêutica aqui, isso não pode ser aplicado. Mas no contexto do povo, no contexto que nós estamos lendo aqui, a esterilidade, a escassez de crescimento, são sim uma consequência do pecado. O que fazer, então? Voltar-se para Deus, que é exatamente o principal tema do livro. Volte-se para Deus. Busque ao Senhor. Voltemos para o Senhor. Conheçamos a Deus. Esse é o chamado do livro de Oseias. Toda essa situação pode ser revertida a partir do momento em que ele se volta para o Senhor. Mas veja o versículo 17. Mas Deus os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos, serão peregrinos entre as nações. Mesmo com tudo isso, mesmo com todas as dores, angústias e tribulações, o povo rejeitou ao Senhor. E é exatamente o que as pessoas estão fazendo nos nossos dias. Por mais difícil que esteja a vida, por mais que sejam as lutas, as dores, elas preferem eleger partidos políticos, elas preferem eleger filosofias, elas preferem eleger imagens de escultura, elas preferem eleger estilos de vida, do que se voltar para o seu Criador, Deus, aquele que lhes fez, e pedir conselhos. Elas preferem rejeitar esse conhecê-lo de Deus e preferem viver o que elas acham que vai dar certo. É como eu comparo sempre a um manual de instruções. Nós compramos um aparelho, compramos um eletrodoméstico, e principalmente nós, brasileiros, temos essa mania de nunca querer ler o manual. E daí nós vamos usando no tato, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Mas se nós lêssemos o manual, nós saberíamos exatamente como aquilo funciona e aproveitaremos o melhor daquilo. Assim é com Deus. Se você quiser aproveitar o melhor da vida, estude as Escrituras, leia as Escrituras, e você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se clicando aqui embaixo. Se quiser saber mais sobre o assunto, clique no link que está na descrição e assista aos outros vídeos. Deus abençoe e até a próxima. Se inscreveu. Se inscreveu. Se inscreveu. Se inscreveu. E aí Se inscreveu. Obrigado.